Ele tá com o pacão na mão, imagina. Se não é com máquina, jogar a máquina no bicho. Os últimos serão os primeiros no cardápio, viu? Ele não espera pra falar, não é? Aí, aí, meu dedo. Rapaz, você vai ver neguinho correr que nem... Vai ser minhoca e macaco, sobe na árvore.